Música Gente, a loja mais querida de Porto Alegre está de volta no programa, voltou das séries Sérias foram boas, não é? Imagina se não viajar como eles viajaram fazer um passeio maravilhoso e vir cheio de referências e informações é muito bom, não é? Com certeza, a cabeça fica mais arejada o processo criativo aumenta o dobro Com certeza E, gente, eles viajam, eles trazem as ideias e quem ganha é a gente porque a Divino está no Liquida Porto Alegre e os preços estão incríveis, não é? Sim, toda a loja, na verdade, está com descontos especiais e a gente vai mostrar alguns itens que estão com super desconto que não dá para perder Eu já vou mostrar para vocês Esse aqui, ó Eu morri com esse sofá Olha que sofá lindo, não é, Wagner? Sofá casa de pedra Olha o preço, gente De R$ 5,600, ele está por R$ 2,800, Wagner Isso aí Esses valores são à vista ou podem ser parcelados? Os valores são à vista Tá Em questões de parcelamento Sim, também depende do valor da compra, né? Exato, exato Vai correr um valor superior um pouquinho, mas é pouca coisa também que difere Como tudo que tem nessa loja a gente ama A gente quer levar tudo e tem que aproveitar e levar na liquidação, né? O que mais que a gente vai mostrar? Esse aparador está lindíssimo A laca com a madeira que está super em alta, né? Bárbaro Olha o valorzinho que ele está Eu não acredito De R$ 1.656, eu estou sem óculos, gente R$ 1.656, por R$ 828, ó Exato, um aparador de R$ 1.60, com marca e visor Ele está maravilhoso, super classudo, né? Olha que lindo Dá para fazer uma mesa barba, cana em casa Com certeza Não é? Vamos lá Vamos dar uma voltinha nessa loja O outro item que está super imperdível É que a gente até já mostra a condição de parcelamento É a poltrona Berger Ai, está linda De R$ 2.910, ela está por R$ 1.660 E olha que lindo o veludo, fende Isso aqui dá para botar num dormitório, dá para botar na sala Combina em qualquer lugar, né? Vou sentar Sim, eu vou botar na clássica, senta, por favor Ai, eu amo a Berger Não sabe o conforto É Gente, o conforto dessa Berger é assim, ó, inenarrável Vamos lá, Wagner, o que mais que temos? Aqui nós estamos mais com o sofá E essa também é um produto promocional Tá Ele está de R$ 2.689, por R$ 1.998 Isso aqui é casa de pedra também? Casa de pedra também Gente, casa de pedra, eu tenho os estofados que eu tenho na minha casa, a maioria deles é casa de pedra e é um produto para a vida inteira, né? Sim, sim Os clientes que compram conosco ficam satisfeitos e às vezes ficam frustrados porque vem na loja e o produto não termina nunca, né? É verdade Não está preocupando O que mais que temos, Wagner? Aqui eu estou com essa cadeira de design Ai, que linda Maravilhosa, até as costas dela é divina É muito linda É R$ 2.902, ela está por R$ 1.451 Ai, que linda aquela cômoda É, esse já é um dos produtos novos que chegam na loja Olha, mas é bom a gente mostrando assim no meio, troagem, Wagner Com certeza Porque já tem muita novidade na loja Claro que pra gente, que não está aqui todos os dias, pra gente tudo é novidade, né? Sim Agora, pra eles, o que mais temos? Vamos lá Poltroninha Capitoneta Essa poltrona é um sucesso Essa é um coringa Porque ela cabe em qualquer lugar, não é? Exato, é pequenininha e super confortável também É, gente, olha aqui, ó Não dá pra esperar Tem que vir correndo aqui, aproveitar essas e outras oportunidades Eu gravei lá no meu stories uma bombê, né? Que vocês têm lá embaixo Que está com preço maravilhoso, então Ela é linda de morrer A Divino Design fica na Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento A gente já estava com saudades A gente está com saudades do Giovanni também Mas o Giovanni na próxima está aí, né? Tem que aproveitar a novidade No sábado Das 10 da manhã às 5 da tarde Mesmo agora em fevereiro, tá, gente? Tem que vir aproveitar Porque essas peças são a pronta entrega Foram embora, não tem mais Exatamente